Mais do que palavras, ler é saborear. Histórias tristes e belas, cenários de encantar. Mais do que ciência, ler é experimentar. Ler é sobretudo prazer, prazer de ler. Ler é não ter medo. Ler é liberdade. Ler é ser honrado. Ser nobre, ser elevado. Ler é viajar por terra, por rio e mar. Ler é sobretudo prazer, prazer de ler. Ler é ser capaz. Ler é ser audaz. Ler é arriscado. Por isso tem cuidado. Ler é vaguear de dia ou ao luar. Ler é sobretudo prazer. Prazer de ler. Ler é mais que tudo que possas imaginar. Ler é ser agüente. Agüente tem para dar. Dar é receber. Dar para viver. Ler é sobretudo prazer. Prazer de ler.